Vamos lá então para a nossa alerta do remake Rebelde ganhará remake e elenco já está sendo escolhido Bom, isso aqui é tudo porcaria, né? Então a gente só lê o título Se for porcaria, a gente só lê o título mesmo Isso aqui não vale nem a pena Eu não gosto de novela Então tá aí E esse cabelo de esquerdista aqui? Que porra é essa? É o cabelo de esquerdista, hein? Fear Analystian Van vai estrear no remake Lula Livre Será que é de Lula Livre? Esse é um filme de Lula Livre? Lula Livre? Lula! Lula Livre! Lula Livre! Na verdade o cabelo do da esquerda é uma bola, assim, né? É aquela samambaiona bagunçada Ali cabe uma lima Uma lima para entregar para Lula na cadeia Outra remake aqui, uma parada louca aqui É o Final Fantasy VII Como dividir Final Fantasy VII Remake? Olha, eu tenho um colega que adora Final Fantasy É o Fabrício do podcast De vez em quando ele aparece no vídeo de podcast do canal Mas eu não gosto desse jogo, hein? É bonito de ver Chato de jogar Chato pra mim, né? Eu gosto de Street Fighter Street Fighter é... Você aperta e o personagem bate, né? Vamos lá Para além de Aladdin Ele relembre quais são os próximos remakes da Disney Mulan Rei Leão E isso aqui é Malévola, né? Eu assisti isso aqui Já vamos fazer um remake disso aqui? Acho que a Malévola já surgiu como filme, né? Trailer do Rei Leão Se você já vai quiser chorar já agora aqui no trailer É só assistir Malévola Primeiro trailer Ah, mas esse daqui já foi Esse aqui não vai ter outra Malévola Mulan Esse aqui eu não assisti o desenho Vou ter que baixar o desenho pra assistir Tchau, desenho Torrents Torrents Ah, esse aqui eu nunca gostei não Mas sempre achei chato esse desenho aqui Os Dálmatas Esse também é um clássico Nunca assisti também Esse aqui eu já assistia Passava na TV Esse aqui eu gostei muito, hein? E olha que eu nem conhecia O Mestre Bruda O Mestre Bruda é aquele cantor fodástico lá do Havaí Esse cara aqui, ó Esse aqui que eu chamo de Mestre Bruda Bruda, pelo que eu entendi em Havaianês É irmão Irmão Israel Kawakamomiole Ele tem uma música muito boa E é um dos cantores que eu mais gosto de escutar Então, esse desenho aqui da Lilo Sticky É lá do Havaí, lá Pena que não tem nenhuma referência ao Mestre Bruda Mogli Menino Lobo Vai ter um Mogli Já deve ter tido aí Que não é da Disney, né? É de outros Outros estão fazendo também Vai ser legal Think Fadinha Eu trabalhei no cinema Então eu assisti muito desses filmes aqui Mesmo filme da Fadinha aqui Eu assisti Desculpa pra comer uma pipoca Com a Coca-Cola Corcunda de Notre Dame Oh, meu Deus do céu É Notre Dame pegando fogo, né? A Branca de Neve e Sete Anões Agora o cara aqui Eu não sei se esse artigo Meteu um monte de filme aqui Ou se é exatamente isso que vão virar filme, né? Mas o acervo, então, da Disney pra produzir filmes, né? Agora que tá vindo Aladdin, Rei Leão E outros, né? A Cinderela, já veio, né? A Bela e a Fera, né? Então ele tem um acervo muito grande De grandes clássicos Pra transformar isso pra sétima arte Apesar daqui já ele está na sétima arte Que é o cinema, né? A espada era a lei Nem conheço James e o pêssego gigante Não conheço Muita coisa, hein? Outra notícia aqui dos remakes O Rei Leão pode estrear com 230 milhões de dólares nos Estados Unidos Ó, real, hein? Eu também tô achando que vai ser sucesso esse Rei Leão aí, hein, bicho? Que o desenho mesmo pôs muita gente pra chorar naquela cena lá Você vai ter que cuidar pra você não derramar as lágrimas dentro da pipoca Assim, você tem que assistir Rei Leão assim, ó Com a mão, mas a pipoca aqui Aí você come assim, né? Porque senão a cachoeira de lágrima aqui Eu tenho a barba, né? A barba, ela dá uma segurada, assim, nas lágrimas Quando você tá assistindo o filme Mas se a cena for muito emocionante assim A torrencial, o torrencial das lágrimas aqui Elas conseguem umedecer a barba E ainda desce Crítica A magia está de volta em Aladim Eu não gosto de ver crítica Porque a gente primeiro tem que ter a experiência do negócio Aí depois você vai lá e lê a crítica, né? Pra não sujar a sua experiência Aladim e a febre da live action Que é sobre o remake que vocês estão montando Filho de Carlinhos Brau Estreia como atriz na novela Éramos seis Ah, lógico, né? Certeza Não precisa detalhar Na Globo, não precisa Na Gables, né? Eu tenho que começar a falar Gables Gables, assim, uma fusão de gay De gay, né? Com boas De bobos ou de bolos Não sei, Gables Gables É apenas um bom trailer Não é um bom filme É um bom trailer Depois eu vou fazer um vídeo Sobre um canal do Carlos do Gui Do gay, sei lá Que ele fala da arte do belo Ou você, se você já quiser Pega essa Keywords, assim Arte do belo E pesquisa aí Você vai encontrar O que ele fala ali, né? E aí ele comenta do cinema E mostra ali alguns filmes Que realmente fazem a arte do belo A arte do belo Quando você está Vendo ela Ela te propende, né? Para o bem E para a verdade Isso daí são as palavras Do Carlos do Gui Eu acho que ele tem até Inclusive um livro escrito Por ele mesmo As artes do belo Mais pra frente Quando eu terminar de ler O que eu estou lendo Eu vou estudar isso também Chegamos aqui ao final do vídeo E eu vou mostrar aqui As últimas notificações Que eu tenho Das minhas redes sociais Aqui você está no meu Twitter Siga aí Arroba Daniel Imab Tá com o nome do meu canal aqui E com a cara do sapo O sapo está vindo Logo ele volta Esse sapo aqui Você vai encontrar ele No meu Instagram Então aqui Templários Mudança Filme Chucky Isso daqui é o podcast Que eu estava falando aqui Onde eu e mais alguns colegas Essas caras aqui O Caleb Eu, Fabrício Esse aqui é secreto Ele ainda não tem Telegram Sem vergonha aqui E aqui o meu irmão Rafael A gente conversa Né? Esse podcast aqui Praticamente é só eu que falo mesmo Esses colegas meus aqui Ainda estão Tão Ainda não comentam muito Mas logo logo Estão Vão estar aí Enchendo as paciência Melhores momentos Care e Patrícia Esse aqui é um vídeo Que eu estava assistindo É de uma Irmã E ela canta Umas músicas Histólicas Praticamente orações E é muito legal É um bom áudio aí Para você limpar sua casa Ouvindo E aqui também É um podcast Que eu fiz Comigo mesmo Onde eu falo Para você aí Usar este aplicativo De leitura de Bíblia Então É o MySword Então você acesse aí E conheça isso daqui Porque é só coisa de qualidade Né? Eu não vou recomendar Se eu recomendar Uma coisa ruim É porque eu não conheço Coisa melhor ainda Então se você ver Que tem melhor Você mesmo me ajuda A descobrir